Versus carga, como se fossem antagonistas, ele botou entre parênteses. Explica aí a importância da carga para a maturidade muscular. Fala aí, Edu. Carga? Essa discussão de técnica e carga, porque eu falo muito isso, o pessoal pensa que ser técnico, eu sou extremamente técnico, curto muito a biomecânica, a sinésio, ser técnico é treinar fofinho, é treinar com baixa carga, certo? É, eu não sei que cargas d'água surgiu isso, mas as pessoas hoje associam técnica, ah, o cara é técnico, ah, então eu treino a leve. Eu gosto muito daquela frase do Pacholó, que técnica com brutalidade, que ele resume bem que o que a gente faz, a gente treina com técnica, porque na verdade a gente utiliza a técnica para levantar mais carga, mover mais carga. E a técnica dá força, né? E aí em contrapartida é a força da técnica, olha a filosofia aí. É, porque no meu modo de ver, para te levantar grandes cargas, tu precisa de técnica, para te levantar pequenas cargas, até que tu levanta sem técnica, né? Então hoje para fazer um trabalho com volume alto, como a gente explicou lá na primeira pergunta, intensidade alta durante vários meses, cara, se tu não tiver técnica, tu não sobrevive, tu não consegue ir longe na carreira, né? Aí me perguntam, ah, Edu, mas tu se lesionou. Mas isso não tem a ver com o período em que eu estou vivendo. Isso são coisas que são processos evolutivos que correram lá atrás e decorrente de várias variáveis, inclusive questões até hormonais, que podem explicar várias lesões que eu tive, mas isso não vem ao caso, mas a gente está falando sobre técnica, né? Eu acho que, cara, eu acho que, eu não acredito, vamos ser bem objetivos, eu não acredito que me preparar para uma competição treinando leve, eu vou conseguir colocar o mesmo físico do que treinando pesado, eu não acredito, tá? Todas as vezes que eu passei por cirurgias, a gente gera uma necessidade de adaptação no treino, mas existe um limite de adaptação. Eu sempre falo com o Felipe, eu posso adaptar, mas se não for para colocar carga, para mim não faz sentido, porque aonde eu fazia um supino com 50 quilos, eu vou fazer um supino com 30, cara, nada me convence que eu vou ter o mesmo resultado. Ai, mas tu pode controlar as cento, cara, não é o mesmo resultado, é diferente. A base do treinamento é a intensidade. O princípio, os mais básicos de qualquer treinamento, o princípio é da sobrecarga progressiva. É preciso colocar mais carga no seu sistema, no corpo, para poder gerar adaptação. Ponto. O problema é quando você faz isso sem entender o que você está fazendo. Puxar o peso de qualquer jeito provoca adaptação em nível muscular, só que aí pensando em fisiculturismo, ou que seja para nós aqui, meros mortais, que nós somos atletas, ele vai provocar desequilíbrios musculares. Não vou nem falar de lesão agora, mas alteração postural, então o risco de lesão é o principal, certo? Mas, então se você só puxa lá, então vou tirar na essência a intensidade, Felipe, eu vou tirar 100 quilos, eu vou supinar. Aí você tem 100 quilos distribuído de forma equivocada ali, predispondo você a alguma lesão, quando na verdade você poderia dar um passo atrás, entender a técnica de como você está fazendo, pô, antes de fazer com 100 quilos de supina, eu vou fazer com 30, com 40, entender como que eu sinto cada músculo, só que tem gente que para aí. É o problema da técnica, a pessoa fica, eu acho que, viciada nisso. Nossa, eu sinto meu músculo com 30 quilos, beleza? Agora, tem que sentir com 40, tem que sentir com 50, e colocando carga no seu sistema, provocando maiores adaptações. Então, não é ficar preso na carga, a carga serve justamente, a técnica serve justamente para você impor mais carga e provocar maiores adaptações. Disso tudo que tu falou explica o fato de eu não ser tão fã de métodos, porque métodos, eles são estratégias, né? Métodos... É um passo a passo. Métodos, por exemplo, se a gente está falando que a intensidade é importante. A carga é importante. Aí eu vou lá e encho o meu treino de métodos. O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a intensidade do meu treino e aumentando o volume. Aí a galera, ah, mas são métodos intensificadores. Aí é que a galera se engana. Então, por exemplo, voltando àquele do drop set, o cara fala, ah, o que é o drop set? Eu tenho que fazer 10, 12 repetições, eu vou baixar 30% da carga e vou fazer mais o máximo. Aí a pessoa está ali no 10, 11, aí agora eu tenho que baixar a carga. Ela nem chegou na falha naquilo ali, não precisa chegar na falha. Não está com a intensidade devida, mas ela está seguindo um protocolo, um passo a passo, porque ela acha que é aquilo que vai dar resultado. E aí a gente vê lá o nosso método principal, é ficar 20 repetições na cadeira extensora, bem controlado, até por questões articulares, que é uma das perguntas aqui, quem tiver lesão pode mandar aí. É, aí vamos falar, ah, mas o Edu é contra método. Não, é que para utilizar método, tu precisa ser muito refinado, né? Por exemplo, nós utilizamos métodos, a gente está falando, vamos no teu drop set, tá? Porra, a gente vai utilizar um drop set, ele fica ajustado, a décima repetição é a décima repetição, sem décima primeira, a regressão de carga é perfeita, a gente utiliza, muitas vezes no drop a gente, de repente, a gente segura a excêntrica de forma instintiva para aproveitar melhor, porque a regressão de carga foi muito pouca, a gente ajusta no meio da série, então assim, precisa ser refinado para utilizar método. Tem muito feeling ali no meio, né? A gente vai fazer 20 repetições, aí tem o feeling e aí toda a execução do atleta e do treinador para, será que a gente vai fazer um drop, será que a gente vai fazer um rest pause, vai fazer uma repetição forçada, vamos continuar de qualquer jeito, né? Então, a gente não predispõe isso. Então, metodologia, para você trabalhar com métodos, seja ele qual for, você tem que ter princípios, princípios englobam todos os métodos. Então, é esse entendimento que precisa ter. Então, logicamente que o grande, o público vai ter que seguir os protocolos aí de algumas metodologias, mas a essência do treino é entender o que você está fazendo, para depois, logicamente, colocar carga. Mais uma vez, eu não sou contra métodos. Eu sou. Eu sou a favor de refinar os métodos a fim de otimizar o treino. Pensa que o método está na sua caixinha de ferramentas, a gente tem que fazer lá cadeira e sensora, o objetivo é matar o quadríceps. Está indo, está indo, pô, não está performando mais, perdeu amplitude, pô, hoje eu acho que está valendo a pena a gente fazer mais umas forçadas e aí se encaixa um drop set. Tem dia que não, para tudo, faz um rest, pause, descansa, retoma, ou não faz método nenhum, incrementa a carga para a próxima série. E aí, para fechar essa discussão de técnica e carga, é importante dizer que dentro de um treino, seja para o seu perfil, a gente inicia, lembra que tem as séries preparatórias e válidas, a gente inicia de uma forma mais lenta, questão das variáveis, a gente coloca menos carga, vai sentindo exercício, vai progredindo na carga, até para a forma que é mais solta. Eu digo que a gente começa da questão mais técnica para mais solta, com mais liberdade de movimento, acelerando, manipulando as variáveis que a gente tem aí, velocidade, cadência, amplitude. Então, quem faz o mesmo treino com a mesma cadência o tempo todo, o correio faz um pouco isso, mas é uma casa parte, mas quem consegue manter isso com carga baixa, não está treinando muito abaixo do que poderia e do que deveria, tá? Mas quando tu se refere a movimento mais solto, mais livre, a gente está fazendo isso com técnica também. Também, tem que saber para onde está jogando, não é só brigar com a máquina. Alguém vai, tu vai, alguém sente nessa história, né? Por exemplo, se o cara está com dor no joelho, tu vai jogar o glúteo mais para trás, então a lombar vai absorver mais a carga, vamos falar de um agachamento. Alguém vai sentir, né? Alguém, essa conta vai para alguém. É por isso que é importante saber, hoje a gente fez um agachamento que não é o padrão de agachamento que a gente utiliza nos racks, no rack aqui que a gente tem angular, no rack inclinado, no smith, mas era um agachamento no nosso belt squat aqui adaptado para a condição de hoje, exigindo menos da lombar, que lembra que a gente falou que o stiff aqui, ele exigia um pouquinho, pulou uma série preparatória, então a gente resolveu agachar daquele jeito. Então, no final das contas, nem tem exercício certo ou errado, mas cuidado com isso que eu estou falando, vocês não vão sair fazendo loucura por aí. Mas tem exercício adequado ou não, para um determinado fim, para um propósito que a gente tem no dia, né? A gente costuma pensar só no dia.